Uma vez lembrando a vocês que esse evento de domingo vai passar pro sábado, né Tony? Sábado do Oba, Oba, é isso? É isso, virou de vez, meia pista Várias coisas gostosas aqui sábado, aqui veia Chegando em casa, meu coração acelerou Carvalho, agir Com a japazera, amor Com a beira de safada Com cinco anos Adição do camarote Pai Eu digo, posso ir ao céu, pode 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 ir ao céu, E se eu adotar no passado, se eu não quero ele frio Agora é uma tineira, a missão, porque essa porra lá no chão Eu digo que vai até o chão, o chão Onde é lá no chão, pode, pode no chão, pode, pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode ize o mar, vai, vai Pode, 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 to Deixa eu adotar no passado, deixa eu engravak Pode, pode, pode fazer! Pode, pode, podear ao Céu, pode fazer! Gente, olha só! Felizmente aconteceram com o Teu né! hoje aqui, por motivo de força maior, mas próximo sábado estaremos aqui, ok, com um show novo, a gente está fazendo um show novo essa semana aí, que entramos aí, está fazendo um show novo pro Oba Oba, que o público merece.